Bom dia, guerreiros e guerras de trabalho funcional. Primeiro dia da Operação Legalidade. Tenho recebido muitas mensagens das pessoas que estão apoiando. E, primeiramente, deixar bem claro, a Operação Legalidade é para seguir a lei. Então, o primeiro item dessa Operação Legalidade é manter a ordem, a segurança e a disciplina. O que nós temos visto nos últimos anos com o déficit funcional, com o excesso de presa, superlotação, que estamos trabalhando no automático. Então, nós temos que ter segurança em qualquer procedimento que for fazer. Seja liberar presa para atendimento, seja liberar presa para o fórum. Então, primeiramente, trabalhar com total segurança. Se estiver sozinho, não faça. A gente sabe que já aconteceram até rebeliões por pessoas estarem sozinhas e liberar presos. Então, vamos, primeiramente, manter a ordem, a segurança e a disciplina. E, é claro, fazer a sua função. Vamos colocar as leis aí. Já colocamos aí 959, 898, 1157, 1080. Todas as leis que englobam todos os servidores do sistema prisional. E precisamos, urgentemente, que todos nós possamos voltar para a carteira do curso de formação, quando fez o concurso, para justamente fazer somente o que lhe é devido. Tem um pessoal perguntando do Teams para mim, até a audiência. O que eu tenho dito, consultando o nosso jurídico, é que o Teams, levar o preso até a audiência normal. Mas, operar a máquina, não está entre nossas atribuições. Mais uma vez, é forçar a questão das escoltas. Quem faz escolta hoje é o EVP. Essa questão do acompanhamento do ASP. A ASP, na sua lei, fala enquanto escolta, enquanto interna. Então, guerreiros, precisamos, é claro, vai surgindo os debates. E, primeiramente, nós temos que estar unidos. Inclusive, é importante o diálogo com a diretoria. Onde nós estamos indo, nós temos falado com a diretoria das unidades. Porque esse processo todo é para adiantar a polícia penal. É para ser reconhecido, ser valorizado, criar a nossa carreira. Então, o que nós temos visto é o desmonte. Continua o desmonte que o PSDB nos colocou durante 25 anos. Aí, nós vemos aí, até o próprio UOL, a Defensoria Pública, falando que não é a função da PM e da Civil monitorar presos. O que está acontecendo agora com o SSP. Então, guerreiros e guerreiras, é a hora da gente se unir. O pessoal da 1080, todo mundo aí da 157. Todo mundo viu o descaso que o secretário fez com vocês, no caso da transformação. Então, é descaso, desrespeito. Pela primeira vez, governo do PSDB, repito sempre aqui, que foi horrível, mas sempre deu aumento com a segurança pública. E logo esse ano, que depois da emenda 51, na Constituição de São Paulo, onde estamos ali, fazendo parte da segurança pública, esse governo não deu. E ele que agora é o que vem, né? Como a gente está dito aqui, é o Tarsidore, é o Tarsinóquio. E eu posso falar, porque eu estive, né? Eu estive em vários eventos com ele, e ele prometeu que ia ser bom, que ia chegar, né? Ia demorar, mas os prazos foram passando, passando, e tudo que foi dito até agora não se concretizou. E é claro, o esforço que nós temos que fazer é justamente na rede social, sempre marcar aí o governador, os deputados. E vamos ver agora os deputados que vão nos ajudar. Desafio aqui a bancada da bala, que até agora, desde quando veio o âmbito das PMs, esqueceram de falar da gente. Nós temos feito um esforço tremendo aqui. Nós estamos, sim, dando respaldo jurídico, temos ações aí de função, vamos fazer reclamação no STF, o que puder respaldar, mas o mais importante de tudo é a gente estar unido. É a gente estar unido. Nós cuidamos daquilo que ninguém quer cuidar. Nós cuidamos daquele, o que é chamado lixo social, onde pai, mãe, igreja, escola, todos os lugares falharam, e querem que nós demos jeito. E nós não temos condições para, no mínimo, tentar. Cada dia está piorando. Eu queria apontar, aponte algo de bom, aqueles que defendem esse governo ainda, algo de bom que foi feito na SAP, nesses dez meses. Então vai chegar a hora, guerreiros, da gente se unir, da gente lutar por nós. Pela nossa família, pelos nossos sonhos, para se manter vivo, para continuar existindo. A Polícia Penal foi uma luta que nós travamos muito tempo lá em Brasília, e não vai ser agora que vão tirar esse sonho. Então vamos com tudo. Operar essa legalidade já. Unidos e organizados somos fortes. Somos imbatíveis. Foco na missão.